bem gente estamos aqui na comporta do cinturão das águas aqui onde desce as águas em sentido do castanhão quase cheio quase no limite olha agora dá uma subidinha ali para mostrar mais de cima vejam aqui mais de cima dá pra ver mais bem visível olha aí ó aqui é onde pega o canal do cinturão das águas aqui é a saída como se diz e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.